Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. Eu odiava a Gamurva, ela era normal? Ela é odiável mesmo. É odiável? Chata, antipática. Nossa, muito. Que dó, que dó, né, porque é uma grande jogadora. Eu não estava errado em ter raiva, ódio, detestá-la, assim. Obrigado, Deus. Não, Deus vai te perdoar, pode deixar. Consciente, tranquilo, estou mais tranquilo. Você já está perdoado. Sério, era a mala pesada? Muito, muito. Aí a Jaque, a gente sempre zoou ela, porque uma vez foi pedir para tirar foto, ela falou, não. A gente falou, Jaque, a gente avisou que ela não ia tirar. Ela, ó, cheita, eu estou nem aí. E a gente lá, com a cara rachando. Que mala, cara. Mala. Ela, assim, é o jeito reservado dela. Eu acredito, assim, é uma mulher de 2,4. Ela deve ser muito zoada também, né? Tudo bem que na Rússia é mais comum. Ela tem lá, a altura média é 2,6. Então, ela deve ser baixinha de 2,4. Pois é, é. Então, acredito, assim, não por eles lá. Mas, assim, difícil ser uma mulher de 2,4, né? Você ser jogadora é uma coisa. Agora, mulher, cara, sei lá, será que arrumava namorado? Será que, né, na escola? Sei lá, eu não sei. Se era o jeito dela, se era marra mesmo. É uma marra meio que para esconder algumas vulnerabilidades, né? É, eu acho que é a proteção, sei lá, né? E ela sempre foi a estrela da Rússia. Então, ela devia sofrer muito assédio também. Quando você dava um bloqueio nela, você... Nossa! Quando dava um bloqueio nela, parceiro, era uma sensação... Olha, ela era capaz de eu engravidar sozinha. Tô falando aqui que talvez só a mãe e o pai que gostaram. Acho que talvez não.